Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite. Oferecimento, Ata Diesel, Comércio de Óleo, Filtros e Lubrificantes. E Bauau Linha Pet. Quem é amigo, cuida sim. Vaguinho Animal. Boa tarde, galera sertaneja, povão apaixonado. A partir de agora é gente bonita, cheirosa, pulando pra tudo quanto é lado. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao programa mais anime do planeta. Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite. Diretamente aqui do SBT Interior, a TV que mais cresce no Brasil. E hoje, tudo do melhor que teve na Fapitra, galera. Uma super matéria. Vocês também vão ter o melhor do Rodeio de Oroeste. Vai ter a dupla Teme Tiago, o grande empresário Jair Ribeiro e muito mais. Só aqui, 8 segundos é o limite. Em nome de quem? Da Top Eventos. A melhor empresa em decorações para camarote de rodeio, os aniversários, os casamentos. Essa é a number one do mercado. A número 1, o grande empresário Adilson, Alucinho e o amigo Dimas. Top Eventos. Então, galera, juntos vamos meter o pé na tristeza, abraçar a alegria. Porque a partir de agora, começa o programa Vaguinho Animal. Prepare-se. De Sandovalina, Daud, Severo, a voz que é um regaço, um trovão na garganta. Esse presidente Arrojado fazendo a diferença. Aqui em Oroeste, esse ano, o grande presidente Aurélio. Ok, já uns 25 anos de carreira para 30 já, né? 27 anos, Vaguinho. 27 anos, com muito orgulho e satisfação estar aqui em um dos maiores rodeios de todos os tempos da cidade de Oroeste, no comando desse grande presidente, meu amigo Aurélio, a prefeita Lívia, que realmente está de parabéns. Esse programa, seu Vaguinho, do SBT, é o único programa que leva o nome do nosso rodeio brasileiro aí por todo o país. Parabéns a você. Um abraço, Oroeste. Vou agora entrar na arena que o bicho vai pegar. A varganta é aquecida já, né? Graças a Deus. Valeu, Vaguinho. A gente tentou fazer de tudo para sair um rodeio perfeito. Sei que a gente pode errar em algumas coisas, mas o que tem de melhor está aqui. E o mais importante é que a gente conseguiu fazer a entrada franca todos os dias, né? Jair Ribeiro, do Grupo Rações Reis de São Paulo, diretamente para Oroeste e Bauau. Obrigado, Vaguinho, mais uma vez a gente está junto aqui. É uma gratificação estar aqui com você, acompanhando. Eu sou da região, entendeu? Fui para São Paulo ainda muito jovem, mas eu gosto muito daqui da região. E você apresentando a gente aqui, é fantástico você estar acompanhando. Todo esse sucesso da Bauau também nosso aí no mercado. E acompanhando os rodeios, né? Que é muito importante. E a Bauau poder ajudar na medida do possível também. Estamos fortes aí para poder a marca fortalecer e ter o benefício até para os municípios aí para poder ajudá-los, as pessoas que mais precisam da ração, para o seu animal. Até porque aí, muita gente que gosta do rodeio, que assiste rodeio, gosta da música sertaneja, são clientes da Bauau, é? Com certeza, a empresa, é isso aí. Tudo para o animal é com a Bauau, entendeu ou não? Então, eu acho assim, o pessoal tem gostado, a marca tem sobressaído muito bem na região aqui. Nós somos a terceira marca do estado de São Paulo já hoje, uma marca jovem, com 15 anos de mercado. Mas estamos conquistando um pouco com humildade, com trabalho e com dignidade e com qualidade. Galera, lembrando que agora dia 28 vai ter uma mega festa na querida Brejo Alegre, o prefeitão Adriano Bonilha, meu amigo do secretário de cultura e todos os funcionários da prefeitura. Brejo Alegre em festa dia 28 com o grande amigo furacão do forró Paulo Maia. Vai ter festa dia 29, dia 30, tudo isso em Brejo Alegre. E dia 31 para o dia 1º, virada do ano, um grande, um mega reveião. Prefeito Vitor Botina aqui em Bilac, vice-loureiro, convida você de Bilac em toda a região. Vai ter a Banda 03, vai ter a Banda Timbalada e muito mais aqui. Um mega reveião de Bilac diretamente para vocês. Todo mundo entrando em festa o reveião aqui em Bilac, viu galera? E quem vão trazer? Vão trazer produtos da Bauau, é claro, para distribuir para esse povo maravilhosos brindes. O bifinho da Bauau é o bifinho mais vendido do Brasil, com mais de 60% de proteína animal, nas gôndolas dos melhores supermercados de todo o Brasil. E aqui na nossa área de cobertura, na região de São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente Cala Embarada e Amarela Linda, nos melhores supermercados, produtos é Bauau. Em nome do grupo Rações Reis, grande presidente Jair Ribeiro. Vamos falar com ele agora, o homem que mais entende de animal no planeta, Richard Rasmussen. Fala pra nós, Richard! E agora eu tenho um recado para vocês que são apaixonados por cachorros, assim como eu sou. A Bauau tem uma linha completa de alimentos, especialmente formuladas para o seu animal de estimação. Eu estou falando de alimentos que são cuidadosamente produzidos, com ingredientes selecionados para que a alimentação saia o mais balanceada possível. E é claro, com um sabor delicioso que o seu cachorro vai enlouquecer. Além disso, os alimentos da Bauau possuem elementos especiais que reduzem o volume das fezes, não engordam e ajudam a controlar a glicose e deixam os pelos muito mais bonitos. Bauau é o alimento que não pode faltar para o seu cachorro. A Bauau possui a mais completa linha de produtos pet do mercado. Alimentos, roupas, coleiras, brinquedos, produtos de limpeza, tudo de altíssima qualidade e que eu escolhi para cuidar dos meus bichos. Bauau é a marca que eu uso e recomendo. Viu? Produtos é Bauau, onde vocês encontram produtos Bauau e muitas, muitas outras marcas. Na Equilíbrio Pet aqui em Birigui, São Paulo, atendendo você, não só lá na loja, entregando aí na sua empresa, na sua casa, no seu apartamento, no seu escritório. Equilíbrio Pet, tudo para o seu cachorro, tudo para o seu gato, pássaros e muito mais. Lembrando também que na Equilíbrio Pet você encontra tudo da Bauau, o grande empresário Luizinho, a família do Luizinho, Equilíbrio Pet. Vamos embora para o Rápido Intervalo, a pé ou a cavalo. A gente volta aqui no SBT Interior, é? Já, já! Vaguinho, animais! O autêntico churrasco gaúcho está na Nova Tchurrascaria. Ambiente climatizado, com espaço para eventos sociais e confraternizações. Rampa de acesso para deficientes, elevador e estacionamento. Nova Tchurrascaria, carnes de altíssima qualidade e pratos variados todos os dias. Rua Padre João Goiz, 755. Telefone 18 3908 6563. Presidente Prudente. Localizado no centro de Arasatuba, o Arasatuba Plaza Hotel oferece acomodações climatizadas, Wi-Fi e estacionamento gratuitos. Suítes modernas com TV a cabo, cofre e frigobar. Sala para eventos corporativos e sociais. E um buffet de café da manhã que irá surpreendê-lo. Arasatuba Plaza Hotel, avaliado como o melhor custo-benefício em Arasatuba. Hospede-se conosco. Parece que estamos num hospital super moderno, né? Mas, na verdade, essa é uma sala de aula do Novo Senai. A tecnologia está revolucionando todas as áreas. E para formar bem as pessoas, é preciso ter excelente estrutura e muito conhecimento. Essa é a especialidade do Novo Senai. E todas as nossas escolas são assim, revolucionárias. Para quem vai trabalhar no setor portuário, no automobilístico, no agronegócio ou em qualquer outro. Os últimos 10 anos, formamos mais de 6 milhões de pessoas. No Novo Senai, preparamos profissionais e empreendedores para as empresas de hoje e de amanhã. Novo Senai. O futuro se constrói com boa gestão e muito trabalho. Botini, mudando sua vida para melhor. Vaguinho, animais. Estamos de volta, galera. Sertanejo, homem apaixonado, mulher bonita, cheirosa. Agora, aqui, junto comigo, Vaguinho, animal. Oito segundos é limite. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pelo carinho da audiência, viu? E sempre eu falo para vocês aqui, não importa o tamanho do seu problema. Seja na área da saúde com enfermidades, na área do casal, na área familiar. Ajoelhe-se e ore ao Senhor Jesus Cristo. Suas bênçãos vão chegar suas orações até o nosso Deus Pai Todo-Poderoso. E não há problema que resista, porque Deus está acima de todas as coisas. Em nome, é claro, hoje deu uma fome, gente. Lembrando de quem? Da nossa nova tê, churrascaria. Uma das melhores churrascarias, não só de Presidente Prudente, mas de toda a nossa região. Carnes selecionadas, uma mesa de frutos maravilhosas. Lá você atende o seu casamento, festa de aniversário. Corporações das empresas agora no final de ano. Aquela costelada maravilhosa no chão para mais de duas mil pessoas. É só ligar a nova tê, churrascaria. Fala lá com o Valsir, está lá seu irmão, sua irmã. A nova tê, churrascaria, atendendo Prudente e toda a nossa região. Vamos mandar quem para lá? O nosso grande amigo, o Presidente Ademir da Ata Diesel. Junto com a Patroa Isilda, né? Tiana Laura. Melhor que tem em óleo diesel, gente. As melhores marcas do mundo. Atendendo a área rural, vai atendendo você da empresa pequena, média, grande porte, usinas de óleo e açúcar. É a Ata Diesel. Acompanhe agora nesse Institucional, porque a Ata Diesel há 20 anos é líder no mercado de óleo diesel. Há 20 anos no mercado, conquistando a confiança e atendendo as melhores empresas. A Ata Diesel conta com uma equipe altamente treinada e capacitada para lhe atender, com uma representação em todo o Brasil. Na Ata Diesel, além do comércio de diesel, atende você na parte de óleo, filtros e lubrificantes para todas as marcas e modelos de motores a diesel, gasolina e álcool. A Ata Diesel vai até você, seja na área rural ou na cidade. Basta ligar e conferir os melhores preços e qualidade. A Ata Diesel, a melhor transportadora de óleo diesel do Brasil. Pra você que é ruralista, você que é do agronegócio, você que é do campo, da fazenda, você que cria gado, cria cavalo, você que mexe com o mercado do leiteiro, enfim. Implementos agrícolas, você tem que conhecer aqui hoje uma super mega matéria com essa empresa aqui, ó. Bonanza Tratores e Implementos Agrícolas. Décima oitava a Seruba, mais uma vez marcando presença, essa grife maravilhosa, que é uma das que mais ganhou ênfase, mais ganhou o coração do povo sertaneiro, que foi a Vaqueiros, e não poderia deixar de ficar de fora, né? Claro que não, né, Vaqueiros? Obrigado pela sua presença, aqui é a nossa terrinha, é a nossa cidade, nascemos aqui, cidade boa, tá um pouco caloroso, por isso que a gente tá nesse traje social, mostrando que a grife Vaqueiros não é só o Caltrain, né? Pra noite, tem durante o dia. Esporte fino, é isso que é legal. E na nossa terrinha a gente não pode deixar de comparecer, porque aqui nós nascemos, tem nosso imbigo enterrado aqui e a festa maravilhosa. E são pessoas que nem você, o teu programa, que traz muito mais pra nossa terra, traz muito mais pra essa festa e leva a marca pra todo o Brasil. Que marca belíssima essa que vocês estão trazendo, que é a Tramontine, não só o Tratores, como todos os implementos agrícolas. Tramontine é uma marca do Rio Grande do Sul, 35 anos de mercado, eu não sou o sócio adequado pra falar de Tratores, porque o Nico, meu sócio, tem 52 anos de experiência com uma outra marca, que é uma das líderes de mercado. E quando conheceu a marca, se apaixonou pela simplicidade, pela fácil manutenção e pelo preço que é acessível ao pequeno produtor e ao médio produtor. Com isso, ele resolveu apostar nisso daí, junto com a empresa e nós da Bonanza e toda a equipe, estamos apostando juntos. É resistente, econômica, prática, não precisa um super operador pra trabalhar com esse trator. É um trator simples, robusto, econômico, de fácil manutenção. Estamos aqui à disposição para a apresentação e fornecimento dos equipamentos Tramontine em geral. Implementos, máquinas, tratores, máquinas de jardinagem, é uma linha extensa de produtos de qualidade. Qualquer informação, e todo mundo vai querer as informações, é só acessar ali o www.bonanzagro.com. Está aqui, ó, pra você que queira investimento, retorno financeiro e, ó, dinheiro rápido com as duas férias aqui. Beleza, galera? Aqui da Ceruba, São Paulo, Junco e Europos, diretamente para o SBT. E aí, quero mandar um grande abraço ao grande empresário Chin Chinelo Senepal, um dos maiores criadores de Senepal do Brasil. Um abração a você, Chinelo, muito obrigado pelo carinho, toda a sua família. O Adrianão, meu amigo Gilson, Martinez, o Bruno, toda a família do nosso grande amigo Chin Chinelo Senepal. E é claro, vamos falar da Botine, gente. Mais de 60 anos no mercado, vendendo o melhor para a família, para o comércio. Vai espremer sua laranja, vai espremer seu suco, extrator de suco, é da Botine. Vai fazer aquele pão maravilhoso, aquela massa de pizza, naquele cilindro maravilhoso, manual ou elétrico, é da Botine, é claro. Vai fazer aquela garapa, aquele espremedor de garapa, você põe a cana de um lado, já sai o caldo do outro. Faz até uma rapadura, Botine também e tantos outros produtos, com o comércio de café, ralador de queijo, ralador de milho. É a Botine, um portfólio maravilhoso. Acesse aí as redes sociais da Botine, tem o site da Botine, tem também o site, tem o Facebook da Botine, grupo Botimetal. Só aqui, Vaguinha Animal, 8 segundos no limite. Um abraço a seus caras, seus maiores patronos. Meu amigo Fernando, o prefeitão Vitor Botine, Andrés, minha amiga Lê, toda a família também que era aqui. Em nome, é claro, da Lê, da Tatiana, o grupo é Botine. Dezembro agora na festa de compraternização e nós somos convidados. Muito obrigado pelo carinho do grupo Botine. Vaguinha Animal, 8 segundos é o limite. Oferecimento, Ata Diesel, Comércio de Óleo, Filtros e Lubrificantes e Bauau Linha Pet. Quem é amigo, cuida sim. A força, a coragem, a determinação. Ultimate Fighter Bulls. Ultimate Fighter Bulls. O novo lançamento Sumidão. Ajude a construir o Santuário de Santo Expedito. Colabore com esta grande obra, adquirindo o carnê do metro quadrado. Retire seu carnê na Livraria da Cúria, na Catedral Imprudente. Contamos com o seu apoio. Vivemos no mundo digital. Acordamos e dormimos cercados por telas. A cada dia, uma novidade aparece e transforma a vida da gente. Hoje, existem profissões que ninguém sonhava. Esse novo mundo é movido por pessoas, inovação e tecnologia. Unir esses pontos é missão do novo cenário. Nos últimos 10 anos, ampliamos nossa rede para 160 escolas moderníssimas. 16 faculdades, 60 cursos de pós-graduação. No novo cenário, damos oportunidade para quem mais precisa. Em 10 anos, formamos mais de 6 milhões de pessoas. Provavelmente, hoje você comeu um pãozinho, um bom veículo ou está olhando para uma tela feitos por alguém que estudou no Senai. Preparamos profissionais e empreendedores para as empresas de hoje e de amanhã. Novo Senai. O futuro se constrói com boa gestão e muito trabalho. Vaguinho Animal. Aô, galera! Vaguinho Animal e teu programa é fera! Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo carinho. Todos os sábados, vocês aqui com a gente, né? Na tela do SBT Interior, com o programa de entretenimento sertanejo mais animal do Brasil. Respeite seu pai, respeite a mamãe, os maridos, sempre confraternidos com as suas esposas, esposa com seus maridos, vovôs, avovós, universitários. Você que mora no campo, na roça, na fazenda, você da cidade, ó. Um beijão para vocês. Deus te abençoe poderosamente. Em nome do Plaza Hotel, o melhor hotel de Arassatuba e toda a nossa região. Quarto super refinado, suítes agora maravilhosas. Lá você encontra, gente, um barzinho do Gaspar, todos os dias aberto. Aquele happy hour, piscina, gente, uma mega academia, tem salas de reuniões com telões de última geração. Lá você encontra tudo do melhor, com o melhor preço do Brasil. É o Plaza Hotel Hotel, que eu dou 10 estrelas para esse hotel. Sobre o comando, o grande gerente Alenilson, um dos melhores gerentes de hotéis do Brasil. A Daniela e toda a família, é claro, do Plaza Hotel, gente. Vamos mandar o pessoal da WAA, promoções artísticas para lá. Um grande abraço, minha amiga Andressa, sócia. Um grande abraço ao Marcão, churrascaria sabor brasileiro. Obrigado pelo carinho. Agora os prefeitos e prefeitas, deputados, organizadores de eventos dos maiores artistas do Brasil, a bandas e também duplas regionais. É só ligar aqui para a WAA, promoções de artísticas, que vocês terão o melhor do entretenimento sertanejo, diretamente para vocês. Simbora, galera, que tem muita coisa boa. Terminando o último bloco, prepare-se. Hoje eu não estou a fim de sair, sem você não sei me divertir, mas eu fico pensando em se eu não for. Eu estou tendo as horas passar, aqui dentro tudo faz lembrar, tem seu cheiro grudado no meu cobertor. Taeme e Tiago com o novo trabalho eterniz. Aqui em Oroeste, hoje, casa lotada, mais de 10 mil pessoas para ter aquele encanto e a doçura e principalmente a cantoria da música sertaneja. Doçura por tua causa e cantoria por causa do homem aqui. Parabéns pelo novo trabalho de vocês. A gente acompanha a sua carreira há muito tempo, acompanha a carreira dele desde a época de tradição. Não é à toa que vocês estão correndo os fluidos desse sucesso. Tremendamente abençoado por Deus. E está aí. Hoje todo mundo veio para ver Taeme e Tiago. É maravilhoso, né? Nossa, para a gente não há o que pague isso, esse carinho, essa gratidão, a presença da galera para assistir o nosso show. Nossa, tudo que a gente sonha, a gente busca esse reconhecimento, tudo que a gente faz, o trabalho que a gente faz com todo carinho mesmo, é buscando esse reconhecimento. Então a gente está muito, muito feliz mesmo. Nós fomos muito bem recebidos desde o primeiro momento aqui em Ouro Oeste. Músicas tocando em todas as rádios do Brasil, YouTube, Novo Trabalho. Eu sei para quem, para chegar no sucesso é difícil manter, é muito mais, né? Ela gosta muito de viagem, pode catequilipreja, mas sempre quando chama uma amiga, escuta que o namorado não deixa. Era tudo que a gente sonhou, né? A gente nasceu com o dom e a gente, é o nosso sonho, cada vez que a gente sobe no palco, cada vez que a gente entra no ônibus para viajar, para fazer show, a gente está realizando um sonho cada dia que passa. E é muito gratificante, né? Você ver as pessoas cantando a sua música, se divertindo, sorrindo, se identificando, compartilhando, mandando para outras pessoas e cada vez crescendo mais. A gente fica muito feliz, a gente faz de todo o coração e graças a Deus a recompensa vem, né? Com o sorriso dos fãs. Bom, gente, agradecer toda a produção, tá? Da Taeme e Tiago, FS Produções, agradecer o grande amigo da Lua, enfim, todos vocês. Daqui a pouco aqui no palco, brilhando, feito duas estrelas, Taeme e Tiago. Acabou, você pra lá e eu pra cá. Está acabando o programa Vaguinho Ornei. Oito segundos emite, um abraço a todo o povo sertanejo, o povo do rodeio, vocês patrocinadores, prefeitos, prefeitas, deputados, federais, estaduais. Lembrando que ano que vem tem ano de política, viu? Anota bem o nome dos vagabundos aí que estão colaborando, manchando o nosso país, ajudando esses vagabundos a enriquecerem nossas costas. Vai anotando, tem muita gente que vai mudar de partido, viu? Mas o caráter vai continuar mesmo, quer dizer, não vale nada. Mas tem os políticos bons também, é um pouquinho, mas salva, viu? Vamos lá, galera. Em nome da Sul Metal Fiveelas, a melhor fivela do Brasil, mais do que uma fivela, uma joia é Sul Metal Fiveelas. Diretamente de Ipirapozinho, São Paulo, pra todo o nosso Brasil. A empresária Dóris, o filho Rogério, todos funcionam da Sul Metal Fiveelas, gente. Mais do que uma fivela, uma joia. Fiveelas UFB, os maiores circuitos de rodeios, os maiores competidores de todas as provas funcionais, rodeios em touros e cavalos, todo mundo usa. Fiveelas Sumetal, à venda, gente, na melhor loja Cauter aí da sua cidade. Fiveelas personalizadas, chaveiros personalizados e muito mais. Acesse ao site, Facebook e faça o orçamento da melhor fivela e marca do Brasil, é Sul Metal Fiveelas. Galera, fiquem com a paz, fiquem com a luz, aqui no coração, Senhor Jesus. Crianças, respeite o papai e a mamãe, cuidado com o WhatsApp, Facebook, tá cheio de pedófilo, vagabundo, criminoso, solto nas internets. Vamos trazer novos quadros, como o Culinária Animal já estamos gravando. Mais uma vez, obrigado, minha grande amiga, a patroa Isildo, o Ademir da Tadizam, que abriu as portas da sua mansão. Tem outras pessoas famosas. Estamos gravando agora com a Mara Cakes, a confeiteira mais famosa do Brasil. Vamos gravar também com o Richard Rasmusso, Jair Ribeiro, tem Pedro Henrique, Rafael, Zé Neto, Cristiano. E aguarde, tem muita coisa boa pra acontecer no ano de 2018. Vamos dar uma boa mexida nesse estúdio aqui, com a graça do Senhor Jesus Cristo. É só o Bino parar de atrasar a gente, que muita coisa vai melhorar. O Paulinho se jegue, ver se ajuda a nossa benedição, viu? Seu boca de cavalo. Enfim, Alice, é o aniversário, né, Bino? Fala nisso, né? Parabéns, Alice, viu? Deus abençoe você, filha do Paulinho, da Sueli, ó. Um milhão de bênçãos sobre a tua vida, viu, Alice? Papai te ama, mamãe. Todos nós, viu? Uma menina abençoada por Deus. Bom, galera, Belinha, papai te ama. Um abração, papai Geraldo, mamãe Glória. Fiquem capaz, fiquem galoso. No coração, Senhor Jesus Cristo, tá? Um excelente, fiquem abençoado no final de semana. Fiquem agora com um dos melhores apresentadores do Brasil, nosso amigo, Rá, Rá, Rau Gil. Bye, bye! Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite. Oferecimento, Ata Diesel, comércio de óleo, filtros e lubrificantes. E pau aulinha pet. Quem é amigo, cuida sim! Tchau, tchau.